Nós estamos com um delegado de homicídios de São Paulo, nosso querido Fábio Pinheiro Lopes, que vai nos trazer as informações sobre o desaparecimento da babá Tarsiana após a suposta confissão do Alex, dizendo ter matado a jovem no dia seguinte do rapto. O Aguiar Júnior está com o delegado agora, que também vai nos falar do caso do primo do MC Guim. Enfim, o delegado faz um trabalho em silêncio e contínuo. O delegado Fábio Pinheiro Lopes é um dos grandes orgulhos da nossa polícia aqui de São Paulo. Pois não, o Aguiar Júnior. Ei, Bate, boa tarde para você. O doutor Fábio está aqui para poder passar os detalhes para a gente dessa confissão do Alex, né, doutor? Boa tarde para o senhor. Ele contou toda a dinâmica, o que foi que aconteceu, por que é que ele decidiu matar a Tarsiana? Boa tarde, Bate, boa tarde, ouvinte da Record. Segundo informações, segundo ele também forneceu alguns detalhes para a equipe, ele dizia que eles tinham um relacionamento, esse relacionamento já durava alguns anos, inclusive ele tinha um filho com ela, um filho de cinco anos, e ao que consta ele tinha prometido o casamento para ela, e parece que ela estava pressionando ele para esse casamento, eles acabaram se desentendendo e ele acabou praticando esse crime. Nós estávamos atrás dele desde a sexta-feira, que tinha sido decretada a prisão temporária dele pela justiça, que tinha sido solicitada pela Delegacia de Pessoas Aparecidas. Ontem ele conseguiu ser detido, ele foi detido aqui, e hoje de manhã ele acabou confessando o crime, e agora ele está diligenciando emparelheiros com as equipes para tentar localizar o corpo, porque ele dificultou de apontar para as equipes onde o corpo está enterrado. Ele chegou a dizer se eles brigaram antes, porque ele prometeu que iria se separar da esposa para poder se casar com ela, e aí de repente ele mudou de ideia e os dois se desentenderam, seria isso? Olha, foi muito rápido hoje de manhã, a hora que ele confessou a morte o delegado já achou por bem já diligenciar para encontrar o corpo, que é a parte mais importante, é que ele foi o autor do crime e nós não temos dúvidas, mas o mais importante para a gente agora é encontrar o corpo dela para também dar uma satisfação, um retorno para a família. No celular dele, vocês chegaram a encontrar alguma coisa? Porque ele veio prestar depoimento a primeira vez e o celular dele ficou apreendido, né? Ficou apreendido, e depois ele tinha... E parece que... O que aconteceu? Ele saiu daqui, o celular ficou apreendido, esse celular ainda está sendo periciado, e ele conseguiu um outro celular, ele habilitou um outro celular e ele estava fazendo uso desse outro celular. Quando ele descobriu que estava sendo procurado pela polícia, ele também deu um sumiço nesse celular. Ele foi bombeiro, ele tem um pouco de vivência policial, então isso aí também dificultou um pouco que ele fosse capturado. Mas graças a Deus, desde ontem ele está aqui nas mãos do DHPP, e hoje ele acabou confessando o crime. Além do assassinato, ele chegou a contar para a polícia se deixou o corpo no local, porque parece que ele contou para vocês que ele deixou o corpo, ele matou, deixou e voltou para enterrar. Não, ele pegou, o que consta, ele arrumou uma mala, ele teria arrumado uma mala, colocado esse corpo dentro da mala, e levado esse corpo para fazer essa desova, que parece que o que consta também é no bairro de Parelheiros. Então, nós estamos só esperando as diligências das equipes que estão no local, para encontrar esse corpo, para a gente liquidar o caso. Ou seja, o crime então não teria sido dentro da mata, foi onde ele contou? Não, não, ele matou ela, ele matou ela antes, ele matou ela acho que no lugar próximo da casa dela, onde ele saiu com ela, assim por encontro, ele acabou matando, depois ele levou ela para esse local onde ele desovou o corpo. Ele não conseguiu descrever o local para vocês? Ele tinha que levar vocês lá? Ele está levando o local, porque é uma área de mata, né? Ele tem que levar inclusive no local exato para que o corpo seja encontrado. inclusive já foram as equipes do GACRIM junto, já foi perito, já foi papiloscopista, já foi toda a nossa equipe de atendimento de local, já para assim que encontrar o corpo, já fazer toda a perícia, para que ele seja liberado o mais rápido possível. Delegado, a região é uma região que ele conhece bem, por isso é que ele escolheu esse local para desovar o corpo? É, porque eles são ali da Zona Sul, da área do 85DP, e ele sabe que aquela região é uma região de mata, uma região de vegetação fechada, então é um local também ermo, não passa quase ninguém. Então ele achou que a igreja seria um local ideal para que ele abandonasse o corpo. E ele confessou isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade? Não, não, não foi com tranquilidade não. Quando ele chegou aqui junto com o advogado, ele negou tudo. Ele foi levado para a delegacia, dormiu no distrito. Hoje de manhã que ele veio, que eu acho que ele viu que as provas contra ele eram irrefutáveis, já estava o cerco se fechando, que ele resolveu confessar. Demonstrou em algum momento algum sentimento pelo que ele fez? Eu não acompanhei a oitiva dele. Quem está cuidando desse caso diretamente é o doutor Davini, o doutor Luiziano Davini e o seu delegado assistente. Então os detalhes do interrogatório dele eu realmente não tenho. E agora foram mais dois delegados juntos para acompanhar esse encontro do corpo. Só sabe informar se tem algum detalhe específico para poder fazer a identificação desse corpo, porque parece que ela tem tatuagem. Não, é pelo que consta, dependendo de como ele está enterrado, como ele está oculto, ainda tem possibilidade de fazer esse reconhecimento, porque está fazendo dez dias hoje, né? Então eu acho que a gente consegue fazer a identificação pelas impressões digitais ou por algum sinal pessoal. Ela assumiu no dia 19, né? O crime foi no mesmo dia. Dia seguinte, parece que foi no dia seguinte. É o que consta, foi no dia seguinte. Ele já assassinou e já levou o corpo para o local? Já levou para lá.